Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial na Europa, uma improvável aliança entre americanos e alemães para salvar prisioneiros franceses daria origem à mais estranha batalha do século XX, a Batalha do Castelo Iter. No decorrer dos últimos dias de guerra do Terceiro Reich, uma região alpina que se estendia do sul da Alemanha até o oeste da Áustria mantinha-se reconhecida como impenetrável em meio aos planos de invasão dos aliados. A vultosa presença militar alemã nas imediações possuía como justificativa a concentração de propriedades de verão de autoridades do governo. Há exemplo do Berghof, a casa de férias de Adolf Hitler situada na região sul da Bavária. Por certo, muitas unidades alemãs seguiram para a área com ordens de proteger o reduto alpino dos avanços inimigos, ao passo que o general Dwight Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas, enviaria tropas para a região com o intuito de tomar o controle local. Os aliados tinham receio de que Hitler e outras lideranças do partido pudessem recuar para o local com a ocupação do Reich se consolidando, uma vez que se tinha o conhecimento sobre um extensivo complexo de bunkers localizado abaixo das vilas montanhesas, os denominados túneis do Oberzauzberg. A apreensão estava quanto ao uso destes, que poderiam servir de igual modo para o armazenamento de armas e suprimentos, como também tornar-se um obstáculo para a tomada integral do território alemão, visto que a proteção das referidas fortificações poderia prolongar por muito mais tempo a guerra. Outro fator que tornava o lugar decisivo para a sobrevivência da Alemanha de Hitler era por também reunir diversas instalações de produção bélica e abrigar bens pilhados na região, tais como ouro e obras de arte. No entanto, outra funcionalidade do local era manter prisioneiros estrangeiros especiais, como era o caso do Castelo Íther, localizado no Tirol do Norte, na parte oeste da Áustria. Construído em uma colina próxima a um vilarejo de mesmo nome, o Castelo Íther fora erguido a partir de uma fortaleza remanescente do século XIII, sendo reedificado em 1532 como uma das residências do arcebispo de Salzburg. No início do século XX, o castelo viria a tornar-se um hotel. Todavia, com o estabelecimento do Anschluss, a anexação da Áustria ao Terceiro Reich, em 1938, o castelo seria tomado sob ordens do comandante da SS, Heinrich Himmler, e transformado em um centro de detenção especial para prisioneiros franceses em 25 de abril de 1943. Sob a administração do campo de concentração de Dachau, a finalidade do castelo delimitou-se em manter prisioneiros franceses de perfil relevante, que para o governo alemão mostravam-se como reféns de pertinente valor. Entre as personalidades notórias aprisionadas em Íther estavam o campeão de tênis Jean Borotra, a irmã do general Charles de Gaulle, Marie-Agné Calleux, os ex-primeiros ministros Edouard Dalladier e Paul Reynaud, além dos ex-comandantes do exército francês, Maurice Gamelin e Maxime Weigand. Ao final de abril de 1945, o Exército Vermelho havia invadido a Alemanha pelo leste, enquanto as forças aliadas avançavam através da região do Tirol, na qual assíduos contingentes da Waffen-SS e da Wehrmacht remaneciam lutando. Também presente em meio ao conflito no local, a resistência austríaca, um grupo formado por austríacos nativos e opositores do Anschluss, prosseguia em sua luta auxiliando tropas aliadas na execução de ofensivas e no compartilhamento de informações sobre as linhas de defesa alemãs. Com o decorrer da guerra se voltando aos avanços inimigos, represálias contra civis austríacos por soldados alemães, em especial da Waffen-SS, haviam se tornado recorrentes, um temor que, de igual modo, era compartilhado pelos prisioneiros do Castelo Iter. Após assumir o comando do castelo, o SS-Halfsturmführer Sebastian Wimmer recebeu orientações de eliminar seus prisioneiros em caso de invasão, para que não fossem encontrados por seus inimigos. A informação parecia estar muito próxima de se concretizar, quando for anotado pelos prisioneiros franceses uma constante vinda de oficiais da SS acompanhados por suas famílias, que tinham no castelo um ponto de descanso antes de prosseguirem sua fuga da progressiva entrada das forças aliadas no país. Em 29 de abril de 1945, o campo de concentração de Dachau seria liberado por tropas americanas, fazendo com que muitos dos oficiais da SS responsáveis pelo campo tomassem aflitos o caminho de 145 quilômetros até o Castelo Iter. No dia 2 de maio, após o suicídio do último comandante de Dachau, o SS-Halfsturmführer Eduard Weiter, Wimmer e seus oficiais fugiram do local, deixando o Castelo Iter abandonado de qualquer direção. Com a ausência de julgo sob suas condições, alguns dos prisioneiros saíram do castelo com a ideia de seguir caminho até o vilarejo de Iter. Entretanto, a tentativa falharia ao notarem que o castelo permanecia altamente protegido e cercado de tropas hostis da 17ª Divisão Panzergrenadier da Waffen SS, municiadas com grande poder de fogo e bloqueios na estrada. Mesmo que estivessem armados com pistolas e rifles no momento, deixados para trás pela guarnição do castelo, os prisioneiros ainda mantinham o constante receio de que a unidade presente em sua volta viesse a cumprir a ordem de assassiná-los. Após constatarem sua situação, os prisioneiros esboçariam um plano que pudesse salvá-los o quanto antes de alguma reação da SS. Depois de costurarem uma bandeira francesa e a astearem acima do castelo, no intuito de constatar sua presença no local e evitar possíveis bombardeios aliados, os reféns contatariam um membro secreto da resistência austríaca, o SS Ralf Schoenfuhrer Kurt Siegfried Schroeder. O capitão Schroeder recolheu-se para o castelo com sua família, mas impedido de prestar maior auxílio aos franceses, conseguiria apenas atrasar a tomada de ordens relativas à execução dos prisioneiros do Iter, fazendo com que a última alternativa que lhes restava fosse contatar tropas norte-americanas nas proximidades. Outro prisioneiro, Svonimir Tchutchkowicz, membro da resistência iugoslava, deixaria o castelo pela manhã do dia 3 de maio, atravessando de bicicleta a floresta nas redondezas, sob o pretexto forjado de entregar uma mensagem do comando do Iter a uma unidade próxima. Tchutchkowicz, no entanto, levava consigo uma carta escrita em inglês pelos demais prisioneiros, que deveria ser entregue ao primeiro norte-americano que fosse encontrado ao longo do caminho. Após pedalar 64 quilômetros, ele chegou a Innsbruck, cidade já tomada pelo lado aliado, e Tchutchkowicz entregaria a carta ao Major John Cramers, da 103ª Divisão de Infantaria, parte do 6º Corpo de Exército dos Estados Unidos. Ao notar que a localização do castelo se encontrava fora da jurisdição militar de sua divisão, Cramers repassaria a mensagem para seus superiores, para que providências quanto ao resgate fossem tomadas. Uma operação formada para a libertação dos prisioneiros seguiria para o local na madrugada do dia 4, porém, com bombardeios próximos à cidade de Yenbach, 34 quilômetros distante de Iter, a missão seria cancelada. Incertos sobre o sucesso de Tchutchkowicz, um novo plano semelhante seria idealizado pelos prisioneiros, desta vez tendo como voluntário o cozinheiro croata Andreas Krobot. Krobot seguiria de bicicleta com destino à cidade de Wörgl, onde esperava encontrar ajuda. No percurso, o cozinheiro seria pego por uma patrulha de soldados alemães, que, no entanto, era liderada pelo major da Wehrmacht e também aliado da resistência austríaca, Josef Sepp Gangl. Gangl e seu grupo de soldados resignantes havia deixado Wörgl, em virtude de sua ocupação por tropas da SS, buscando contatar unidades norte-americanas que pudessem juntar-se a eles na proteção dos moradores locais contra represálias da Schutzstaffel. Convictos do final da guerra estar próximo, muitos cidadãos penduravam nas janelas de suas residências bandeiras austríacas ou brancas como sinal de rendição, circunstância punida com morte por soldados e oficiais da SS. Gangl tomaria um Kubelwagen e buscaria por auxílio nas proximidades de Kufstein, onde avistou uma unidade de reconhecimento de quatro tanques M4 Sherman, parte do 23º Batalhão de Tanques da 12ª Divisão Blindada, comandados pelo capitão John Kerry e Jack Lee Jr. Gangl seguiria com as mãos levantadas e carregando uma flâmula branca e repassaria a Lee o pedido de ajuda dos prisioneiros do ITER. Lee prontamente contataria seu comando pedindo permissão de prosseguir com a missão de resgate, que seria concedida. Uma imprevisível parceria entre um capitão norte-americano e um major alemão da Wehrmacht selaria a missão de libertar os prisioneiros do Castelo ITER, reféns de tropas da SS. Lee determinaria o uso de sete tanques Sherman para a operação, incluindo seu blindado Besotan Jenny, que lideraria os demais. No caminho, somente quatro dos sete tanques de Lee conseguiram cruzar uma ponte de madeira na estrada para Wehrgl, reduzindo as forças da missão. Ao chegarem à cidade, o grupo liderado por Gangl e Lee, que incluía seis soldados negros de um batalhão segregado norte-americano, seria recepcionado por membros da resistência austríaca e soldados leais ao major, que haviam retomado o controle municipal. Ainda seria ordenado por Lee que seus tanques permanecessem em Wehrgl, para que pudessem prover capacidade de apoio de fogo aos membros da resistência, caso um contra-ataque da SS viesse a ocorrer. E apenas o Besotan Jenny acompanharia a equipe de resgate até o Castelo ITER. Fazendo contato por telefone com o capitão Schrader, Gangl e Lee seriam informados de que muitos caminhões da Waffen SS estavam chegando ao local com armas antitanque. Lee enviaria mensagem ao comando do 142º Regimento solicitando auxílio na missão, que mesmo distante da posição do ITER, se comprometeu em enviar reforços assim que possível. No dia 4 de maio de 1945, poucos dias após o suicídio de Adolf Hitler em Berlim, os prisioneiros do ITER avistariam a inusitada cena de um tanque Sherman, acompanhado de duas dúzias de soldados divididos entre uniformes alemães e norte-americanos, se estabelecendo na entrada do portão do castelo. Gangl e Lee instruiriam os reféns franceses a se abrigarem em locais seguros no castelo, enquanto o tanque tomava posição na entrada, tendo uma de suas metralhadoras retirada e levada para o alto da torre, e os demais soldados se espalharam em volta pelas muralhas, estabelecendo uma posição defensiva. Pouco depois de Lee, Gangl e Schrader estabelecerem uma estratégia, um ataque liderado pelo SS-Oberfieger Georg Bohmann viria a iniciar a batalha do castelo ITER na madrugada do dia 5 de maio de 1945, com os primeiros disparos de ambos os lados sendo realizados para medir a dimensão e posição da força adversária. Com o raiar do dia, os 150 soldados de Bohmann iniciariam o avanço, partindo de todas as direções, visto que cercavam a fortaleza. Sob fogo intenso, Gangl comandaria seus homens, localizados em partes elevadas ao redor do castelo, a tomarem ação contra seus compatriotas. Ao mesmo tempo em que os combatentes norte-americanos se ocupavam da proteção da entrada principal, conseguindo inicialmente manter a SS fora do perímetro demarcado por arame farpado. Em meio ao combate, metralhadoras MG-42 constantemente atiravam contra os portões de entrada do castelo e mesclavam-se com as respostas do canhão de 75mm do Jenny. Às 8h30 da manhã, o capitão Lee subiu ao topo do castelo e avistou horrorizado três armas antitanque de 88mm, sendo preparadas em posições escondidas dentro da floresta. Pouco antes de um canhão de 20mm da SS abrir uma destruidora rajada contra o castelo, abrindo enormes buracos nas laterais da torre, estilhaçando as vidraças e fazendo pedaços de alvenaria voarem por todos os lados. Pouco tempo depois, o Jenny foi atingido em cheio por um dos 88mm, explodindo em chamas na entrada do castelo. Logo, os 150 homens da Waffen-SS começariam a fazer uso de sua vantagem numérica, concentrando seu ataque principal no portão de entrada. Os prisioneiros franceses, com presteza, seguiram atirando em soldados da SS de uma posição no alto do castelo, e o ex-primeiro-ministro Paul Reynaud, com um fuzil nas mãos, decidiu atirar de uma posição avançada perto da entrada. Zepp Gangl percebeu o risco a que Reynaud se expusera, e ao tentar auxiliá-lo, foi mortalmente alvejado por um sniper da SS, caindo morto instantaneamente. Ao meio-dia, os defensores do ITER encontravam-se em um plano claramente desfavorável em sua tentativa de defesa, e os números e poder de fogo superiores da Waffen-SS já anunciavam o desastre que viria. Com a pressão constante imposta pelo ataque, e a munição dos defensores perto do fim, Schroeder percebeu que sua linha telefônica havia sido cortada, impossibilitando qualquer contato com a resistência em Virgil. Foi quando o tenista Jean Borotras se ofereceu como voluntário ao Capitão Lee para sair do castelo e encontrar e guiar os reforços americanos. E com sua destreza física, correria ao longo das linhas inimigas em busca de ajuda. Vestindo roupas civis austríacas, Borotras saltou da muralha de 5 metros de altura, e após perigosamente evitar uma metralhadora da SS, correu pela floresta até encontrar a vanguarda americana alguns quilômetros depois. Perto das 16 horas daquele dia, já recuando para o interior do castelo, Lee instruiu seus homens a fixar baionetas e se preparar para um combate de curta distância contra os soldados da SS que já se aproximavam do portão, quando as primeiras rajadas de metralhadoras, acompanhadas do ronco de motores, foram ouvidos à distância. Os quatro Shermans que lideravam o regimento americano fizeram gritos de alerta soarem pelas posições da SS, forçando Borgman a rapidamente cancelar o ataque e desmantelar suas posições. Apesar de receberem ordens para recuar, cerca de 100 soldados foram aprisionados pelos americanos, que foram soldados com eufóricos vivas pelos castigados defensores do castelo Iter. Resistindo bravamente contra uma força muito superior por mais de 10 horas de ataque, quatro defensores haviam sido seriamente feridos, e sua única baixa fatal seria o Major Gangl, que foi postumamente reconhecido como o herói nacional na Áustria. O aliviado capitão John Lee foi posteriormente condecorado com a Cruz de Serviços Distintos, segunda maior condecoração norte-americana por bravura, por seus feitos na defesa do castelo. E o Hofsturm-Führer Schroeder entregou-se às autoridades aliadas, ficando preso por dois anos, mas tendo sua sentença aliviada devido às suas ações junto à resistência. Os acontecimentos transcorridos nos últimos dias do castelo Iter como instalação prisional seriam lembrados pela sua curiosa singularidade, e em especial por concretizar a mais improvável aliança formada no campo de batalha europeu. E juntamente com a Operação Cowboy, teria sido a única ocasião em que alemães e americanos lutaram lado a lado. A Batalha do Castelo Iter, muito além de uma missão de resgate, constituiria a mais improvável união de forças dos últimos dias do teatro europeu da Segunda Guerra Mundial, sendo por muitos caracterizado como o combate mais inusitado de todo o século XX. Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal, pode fazer isso mandando um pix pra gente, ou então colaborando lá no Apoia-se, porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo. Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso pra fazer esses vídeos, vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei pra você, se inscreve aí no canal e badala o sininho pra não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui e agradeço novamente a sua audiência, e aquele abraço da Sala de Guerra.